Teu Nome Teu Nome Invocamos E não há como comparar Pois Tu vês nos completar tão grande Teu Nome Jesus Não há igual ninguém Tão forte Tu transformas Nossa vida No poder do Teu Nome Teu Nome Invocamos E não há como comparar Pois Tu vês nos completar tão grande Teu Nome Teu Nome Não há igual ninguém Tão forte Tão forte Tu transformas No poder do Teu Nome Só Teu Nome Tem poder Jesus Nome Só Teu Nome Só Teu Nome Tem poder Jesus Nome 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 Transformas Nome 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 Sim Nome 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 Un Não me incomode, com forças de verdade Não me incomode, com derrama tua vida em cor Não me incomode, sem ter Não me incomode, os corações vem respalhar Não me incomode, a tua força me mostrar Não me incomode, a sua espécie a terra Não me incomode, a tua vitória é entregada Não me incomode Aleluia, Senhor, nós te adoramos pelo teu poder Seja adorado, obrigado porque tu nos cura, tu nos liberta Tu nos dá condições de proclamar as boas novas de salvação Só teu nome tem poder Não me incomode, só teu nome tem poder Não me incomode, todos reem com teu nome Não me incomode, nós somos fortes no teu nome Não me incomode Aleluia, Senhor, nós te adoramos Nós te glorificamos Nós confiamos Nós confiamos Que o Senhor nos capacita Queridos, a gente vai ter um lanchinho daqui a pouco A gente vai ter um lanchinho pra gente ter um momento de comunhão Mas como o culto acabou legal, no horário legal A gente vai continuar mais um pouquinho A gente vai cantar mais um pouquinho Nós queremos o poder de Deus Aleluia Vamos proclamar as boas novas de salvação Os corações em restaurar Não me incomode A tua força vem nos dar Não me incomode As tuas beijas de louvar Não me incomode Tua vitória entregar Não me incomode Deus abençoe a todos Vamos proclamar as boas novas